Olá, meus amores, tudo bem? Vou mostrar pra vocês o meu novo ateliê, tá? Do boticário, olha aqui, maquiagem de boticário, de películas, né? Que é essa da minha querida amiga lá de Fortaleza, de semi-joias, né? Olha, eu tenho wi-fi, então eu deixo disponível para as minhas clientes, tá bom? Aqui são minhas filhas que também fazem propagandas, tá? A pequenininha desfila e a maior faz fotos. Essa aqui é de uma loja e essa aqui é dos óculos. Isso aqui é um desfile de sapatos, que vocês que me acompanham sabem. Isso aqui é umas fotos de roupas que eu fiz, né? Aí eu tava colando as fotos, né? E tava caindo, então eu resolvi fazer um varalzinho. Olha que gracinha, que é uma dica pra vocês, tá? E aqui eu fiz, continuando, deixa eu mostrar mais perto, as sobrancelhas que eu faço, tá vendo? Mas tem muito mais fotos. É que o ventilador, ó, deixa direto, né? Ligado, começa a cair, tá? Então, por isso eu tô fazendo o varalzinho e vou colar mais fotos, tá? Coloquei o papel de papéis com as flores lilás, que eu amo lilás, tá? Coloquei os que vocês lembram do antigo ateliê meu, essas coisinhas que colocavam os esmaltes. Inclusive, deixa eu devagar, porque senão dá tontura em vocês, tá? Olha, que gracinha que fica. Então, a pessoa chega e já vê, né? Aqui a Nossa Senhora que eu amo de paixão, que ela tá sempre me acompanhando em todos os momentos da minha vida, tá? Aqui é uma televisão, se a cliente quiser assistir alguma coisa, às vezes é noite, quer ser uma novela, ou no jornal, a gente liga. Aqui é um som, que eu deixo um som ligado, né? E aqui, eu adaptei isso daqui, ó, e pus meus esmaltes, tá? Que eu achei que deu muito certo, porque eu tava colocando naqueles idos, vou mostrar pra vocês, e não tava ficando legal. E aqui a minha estufa, olha, só que quando eu uso ela, eu tiro daí, porque como são duas horas, fica muito quente. Então, eu coloco em cima da pia e deixo duas horas ela ligada, tá? Todos os dias. Mas, eu deixo aqui pras clientes saberem que eu tenho, né? Porque tem gente que pergunta se eu tenho, se eu não tenho. Aqui é o meu uniforme, que eu uso, minhas lupas, né? Que estão penduradinhas. A minha mesa, que eu faço as unhas, né? Que eu gosto de ter, é... como é que eu vou dizer? A luz, né? Eu acho que muito bacana, que você vê muito melhor, tal. Algumas coisinhas que eu uso, o Velux que eu tenho aqui, ó, que eu não abandono jamais, né? Creme, borrificador, tal. Porque vocês sabem que eu não uso de pôr a mão na água, que eu não gosto, tá? Não vamos dizer que é certo, que é errado, que isso já virou polêmica. Eu não gosto. Daí, com o mesmo papel de parede, eu forrei a minha mesinha, tá vendo? E eu forrei aqui também, ó. Tá vendo?